Bom, o projeto da Kids Online no Brasil, ele foi adotado, baseado na metodologia desenvolvida pela London School of Economics, cuja pesquisa foi conduzida em mais de 25 países da Europa. A ideia era replicar esse estudo na base anual no Brasil, para que nós pudéssemos ter dados a serem analisados ao longo dos anos. Então, em termos de dados comparativos para a primeira onda que foi realizada em 2012, nós podemos ressaltar algumas diferenças entre os dados europeus e os dados brasileiros. Por exemplo, a questão de acesso à internet. A penetração é muito mais baixa no Brasil, o acesso à internet domiciliar é muito mais baixo em relação à média europeia. Isso significa que os brasileiros usam a internet, as crianças brasileiras usam a internet em outros locais, como, por exemplo, as land houses, que são muito populares e são um agente importante para a inclusão digital. E é claro que isso tem algumas implicações em termos de mediação. Mediação parental, mediação do pai, mediação do professor. Isso é uma questão importante a ser considerada. e é claro que o professor pode impactar essa maneira.